Não tem, catineiro, nada disso? Tem, não chama aqueles do Natal lá? Tem, 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 tem Tem, tem pra ir hoje Acabou que vai embora Fazer o quê? Eu pensei que ia chegar aqui e ia ter falado de violência na praça Imagina, mas ia ter vindo na praça Então era assim o trabalho da Rosângela Da Rosângela Aí lá caric500, cheguei lá Aí eu vi o fogo lá pra fora Falei o caro, fico pra trás Pra cá que o povo me estreou na braça É ligado pra trás E foi o meu povo pra ver o amor Não tem, tá legal Num meu amor é a violeta Já vou cercar Eu não tenho muito violeta, né? Tem aquele pessoal da Casa da Cultura Tem, sim Tem, vem Não era essa cor, né, Dona Beto? Então dá esse pra mim e faz outra, Dona Beto, que ela gostou da cor. Não é? Falei nada não. Falei nada não.